A gente fala agora sobre a Delegacia de Atendimento à Mulher, viu gente, aqui de Três Lagos, porque a Delegacia, ela deve passar por uma adaptação para atender 24 horas. A reportagem é da Daniela Gale. A Delegacia está na lista das unidades que deverão ser adequadas para fornecer atendimento ininterrupto, inclusive em feriados e finais de semana. Isso deve acontecer porque o presidente Luiz Inácio Lula da Silva sancionou a Lei 14.541, na qual estabelece como as unidades devem funcionar. O texto prevê ainda que as vítimas sejam movidas em salas reservadas e preferencialmente por policiais mulheres. Em Três Lagos, no ano passado, foram registrados 77 casos de estupro e quase mil mulheres sofreram violência doméstica. Três foram vítimas de feminicídio. Neste ano, já foram registrados 23 casos de estupro e 231 mulheres foram vítimas de violência doméstica. A Polícia Militar recebeu mais de 150 pedidos de medidas protetivas de urgência. Felizmente, até a nossa última consulta, nenhuma mulher tinha sido vítima de feminicídio em 2023. O Mato Grosso do Sul possui 13 delegacias especializadas no atendimento às ocorrências que têm como vítimas as mulheres. Mas apenas uma delas, a da capital, tem atendimento 24 horas. O delegado-geral da Polícia Civil, Roberto Gurgel, explica que a determinação será cumprida no Estado. Diante da nova legislação, nós passaremos agora um período de adaptação em relação a outras unidades para que possamos cumprir aquilo que está na lei, assim como já determinamos que o nosso Departamento de Recursos disponibilize os telefones específicos para essas unidades, para que possa receber os atendimentos, as chamadas, as mensagens e tudo aquilo que faz necessário para que a mulher se sinta à vontade para denunciar. Em todo o Estado, há ainda 25 delegacias equipadas com sala lilás, que é o espaço criado para que as vítimas de violência física e sexual possam ser atendidas de forma mais humanizada e acolhedora. Ainda este ano, a Polícia Civil pretende implementar outras medidas. Nós estamos em busca de inaugurar mais 10 salas lilás ainda este ano, bem como um projeto de implementação de uma segunda delegacia de atendimento à mulher aqui na capital. Então, tudo que vem previsto na lei é diretriz da nossa instituição e da nossa gestão. Então, nós estamos fazendo planejamento para que o quanto antes todas as diretrizes e ordenamentos previstos nessa nova lei possam ser cumpridos pela Polícia Civil.